E aí galera, beleza? Ó, vou pedir primeiro para vocês darem uma curtida no vídeo aqui embaixo, beleza? Clica aí no joinha, tá? Se inscreve ali no cantinho, por favor, e assina as notificações dos inscritos. Ó, vou mostrar para vocês. Lembra daquela espuminha que a Ford cobra R$45,00? É o filtro de vapor de óleo. Fica ali dentro da caixa, da caixa de ar, onde fica o filtro de ar, essa espuminha. Então assim, o carro tá com R$100.000,00, então agora chegou a hora de trocar a espuminha, né? Porque aqui ó, você pode ver que ela deteriorou, né? Essa aqui tá suja, vocês podem ver ó, tá suja de óleo, tá? Então ela deteriorou, depois das lavagens e tudo, né? Então o que eu fiz? R$45,00 essa espuminha aqui na Ford, essa espuma na Ford, a última vez que eu vi era R$45,00. E aí é bom trocar para não ficar manchado de óleo ali dentro da caixa de óleo, e nem para o filtro de ar do motor segurar esse fluxo de óleo, beleza? Então se troca isso aqui, tá? Espuma, R$45,00, um tabletinho de espuma, tá vendo? R$45,00, um tabletinho de espuma, beleza? Então, vamos, é, utilizando, eu vou, eu vou tá utilizando aqui tesoura, tá? Pra tentar fazer o corte. Sei que não vai ficar perfeito, né? O ideal pra fazer o corte nessa espuma aqui, seria aquele escortador de exopor, né? Aí daria pra você fazer o desenho bonitinho com aquele escortador de exopor. Ou o estilete, eu vou tentar fazer com o estilete também, vou pegar o estilete aqui, eu acho que dá pra fazer com o estilete, tá? É, as medidas aqui, né? Eu vou pegar as medidas aqui e passar pra vocês aqui as medidas desses negocinhos. mas se eu não me engano aqui, é um e meio, um e meio, ó, focar um e meio aqui e mais uns dois aqui, tá? Um e meio aqui e dois aqui, tá? E aí eu vou pegar essa medida aqui pra vocês aqui, que é mais ou menos a junção, né? Esse um e meio aqui, mais esse um e meio, mais esse tanto aqui, né? Dar esse quadrado certinho, tá? E pra vocês verem, essa espuma de um real, dá pra fazer quatro, né? Se você olhar bem, dá pra fazer quatro, certo? Dividir aqui, ó, dá pra fazer quatro espuminhas dessa daqui, tá? E você pode ver que a qualidade do material, vou me aproximar aqui, ó, é bem parecida, tá? É bem parecida. Na verdade, eu tô comparando um que já tá estragado, né? Esse aqui, por exemplo, já tá, já tá estragado, né? Mas, assim, olhando assim, não sei se a câmera tá conseguindo dar o foco, é bem parecido, tá? Então, eu vou acabar cortando esse aqui, um real, né? E mostrar pra vocês como que ficou o resultado, beleza? Eu não vou filmar cortando, porque aí qualquer criança, na teoria, consegue fazer, né? Lógico, com ferramenta específica, fica perfeito, mas como eu disse, eu vou tentar cortar com tesoura, pra ver como que fica isso aí, beleza? E aí, eu volto passando as medidas e mostrando o corte que eu fiz. Peguei a régua aqui e fiz a medição. Então, vamos lá. Temos quatro centímetros aqui, por três, tá? Um e meio aqui, mais um e meio aqui, dá três, e se vão, tem um. Então, por isso que tem quatro. Então, vamos lá. É um e meio daqui até aqui, mais um e meio daqui até aqui, mais um aqui, forma um Tzinho, Beleza? E de assim, temos três centímetros, tá? E assim, no total, quatro centímetros, beleza? Eu vou fazer o corte. Fiz o corte com a tesoura, como eu falei, não fica 100% perfeito, né? Mas aqui, tá? É um Tzinho, tá? Eu fiz com a tesoura. Lembrando, se fizer com aquele queimador de isopor, fica muito melhor. Mas é um Tzinho, muito parecido, e eu acho que vai caber perfeitamente. Sobra dois pedacinhos quadradinhos, que daí você pode jogar fora. E como eu disse, daria pra fazer quatro, mas como eu cortei um pouquinho maior, né? Não cortei exato, por causa da tesoura, né? Então, dá pra fazer dois. Eu vou já deixar mais um de reserva aqui, né? Eu vou cortar aqui, ó. Deixar mais esse aqui de reserva, né? E ainda sobra uma esponjinha pra passar um pretinho, pedacinho. Mas se cortar certinho com o cortador de isopor, eu acho que fica top. Ó, dá pra fazer três. Ó, se fizer certinho, dá pra fazer três. Faz um aqui, e depois faz mais outro aqui. Dá pra fazer três. Então, já tem três aí, ó. R$45,00, R$45,00, mais R$45,00. O tanto que você já economizou. Lembrando que esse aqui, ó, está com 100km rodado. Agora começou a esfarelar. Entendeu? Vou fazer mais os desenhos aqui. E aí eu volto mostrando pra vocês aqui, que dá pra fazer, na teoria, mais três, né? Esse mais dois aqui. Lembrando que eu estou usando a tesoura, né? Então, corta um pouquinho mais largo. Puma aqui, tem dois e meio, tá? Sete por sete. Tá? Dois e meio, sete por sete. Então, aqui, ó, dá pra fazer mais um. Certo? Lógico, o que não é desse tamanho, esse quadrado aqui. Então, é esse quadrado aqui, entendeu? Do jeito que está aqui, ó. Tá vendo? E aqui, dá pra fazer o outro. Como já está desenhado. Então, dá pra fazer três. Beleza? Essa aqui é a dica que eu quero mostrar pra vocês. Então, minha espuminha aqui, ó. Filtro de vapor de óleo. R$45,00 por R$1,00. Né? Só trocar lá, agora. Tá? Mesma... Até a mesma espessura aqui, ó. Deixa eu ver se eu foco, ó. Até quando... Se você olhar o vídeo que eu lavei ele a primeira vez, você vai ver que é igual. Praticamente igual. Beleza? Então, essa aqui é mais uma dica pra vocês. Não se esqueça aí de... Curtir. E se inscrever aí. E compartilhar com os amigos. Meu, dá aquele like. Ajuda pra caramba. Beleza? Valeu. Aquele abraço. E se inscrever aí.